Abertura Mais do que vender livros, a 21ª Bienal do Livro de São Paulo tem o objetivo de apresentar o mundo da leitura aos jovens. O evento está cheio de atrações para crianças, com teatro de bonecos, obras infantis e quadrinhos. Alguns expositores montaram grandes estruturas pensando nesse público. Além disso, ao espaço O Livro é uma viagem, no qual as crianças podem entrar no universo literário e saber mais sobre a história das publicações. A Bienal do Livro acontece até o próximo domingo, no IMB, das 10 às 22 horas.